Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Natural. Aqui você tem informações todos os dias e para recebê-las, basta que esteja inscrito aqui no nosso canal, ative as notificações e interage de alguma forma com o canal. Pois assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te enviar muito mais como este. Vamos falar dos benefícios do chá da folha da goiaba? Certamente em algum momento tu já ouviu falar que ela pode ser benéfica à saúde. E bem, estava correto. Vamos lá ver todos os seus benefícios. O chá da folha da goiaba auxilia na digestão e previne diarreias e também dores estomacais. Isso é bem curioso. Um dos principais benefícios do chá da folha da goiabeira é auxiliar diretamente aí no processo de digestão, garantindo um bom funcionamento aí do aparelho gastrointestinal e, consequentemente, prevenindo problemas como diarreias, dores e inflamações estomacais. Isso ocorre devido aí a folha da goiaba possuir substâncias antioxidantes e antiinflamatórias, como taninos, que tem ação adstringente. Ela também é uma bebida ótima para reduzir os níveis de glicose no sangue e também diminuir o colesterol ruim. Você sabia que o chá da folha de goiabeira também é ótimo para controlar aí os níveis de açúcar no sangue? Contribuindo aí no tratamento para diabetes. Isso, inclusive, esta bebida pode ser indicada aí para vários tipos de situações diferentes. Além disso, esse tipo de chá ajuda no controle do colesterol. Então, se tuas taxas de LDL, que é o colesterol ruim, estão muito altas, uma xícara de chá da folha de goiaba por dia vai te ajudar a eliminar todo esse colesterol ruim. Faz bem para a saúde do coração e também da pele. Por ter alto teor de substâncias antioxidantes e antiinflamatórias, a folha da goiabeda é considerada uma grande aliada para a saúde do coração, uma vez que melhora a circulação sanguínea, controla o índice glicêmico e o colesterol também. E também faz bem para a sua pele, prevenindo o envelhecimento precoce. Uma boa dica é tomar uma xícara de chá feita com as folhas frescas diariamente. Bom, a folha de goiabeira tem uma forte ação cicatrizante. Outro diferencial importante desta folha é que ela apresenta uma ação cicatrizante antisséptica, muito eficiente, podendo ser usada inclusive para fazer compressas em machucados e assim garantir uma recuperação e cicatrização muito mais rápida. O chá da folha de goiabeira também ajuda a tratar calvície e queda de cabelo. Muita gente sabe, mas outras não. Mas o chá da folha de goiabeira também pode ajudar a deixar os cabelos mais saudáveis, fortalecidos, sendo um ótimo aliado para tratar quadros iniciais de calvície, por exemplo. Neste caso, o ideal é preparar o chá, esperar amornar e aplicar diretamente no couro cabeludo. E é então aguardar algumas horas e só depois de uma ou duas horas retirar tudo que você colocou. Mulheres podem sim fazer isso, caso esteja com queda de cabelo intensa. Como fazer o chá da folha de goiaba? Se você quer preparar um chá da folha de goiaba mais terapêutico, o ideal é usar a planta ainda fresca. Evitar adoçar a bebida, principalmente se for com açúcar. E tentar beber o chá o quanto antes. Não deixe na geladeira por vários dias nem várias horas. Tem que fazer e tomar. Para fazer, você vai precisar de duas xícaras de água, uma colher de sopa de folhas de goiaba fresca. Comece esquentando a água em uma leiteira. Quando começar a ferver, acrescente as folhas de goiabeira e espere segundos. Apague o fogo e tampe o recipiente. Deixe lá em infusão por 15 minutos. Depois, é só coar e servir nas xícaras. Prontinho! Tá vendo como que é fácil ter todos esses benefícios? Se ficou qualquer dúvida com relação ao vídeo, deixe aqui nos comentários, tá bom? E se está no nosso canal pela primeira vez, se inscreve. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com família e amigos nas suas redes sociais. Beijo grande e tchau, tchau!